Nós faz o dinheiro, multiplica sem gracinha De falsidade pro meu lado se complica Quando tá longe, vive falando historinha Quando tá perto, aperta a mão em dia Abre o espaço, eu tô passando, a lourinha me puxando As casseadas tão jogando, só refletindo meu banco De coral e vai jogando, não vou entrar na disputa Minha meta só aumentando, o tom sigo avançando Sem comentário pra eles, não faço de cego Nós faz o dinheiro, multiplica sem gracinha De falsidade pro meu lado se complica Quando tá longe, vive falando historinha Quando tá perto, aperta a mão em dia Abre o espaço, eu tô passando, a lourinha me puxando As casseadas tão jogando, só refletindo meu banco De coral e vai jogando, não vou entrar na disputa Minha meta só aumentando, o tom sigo avançando Sem comentário pra eles, não faço de cego Nós faz o dinheiro, multiplica sem gracinha De falsidade pro meu lado se complica Quando tá longe, vive falando historinha Quando tá perto, aperta a mão em dia Abre o espaço, eu tô passando, a lourinha me puxando As casseadas tão jogando, só refletindo meu banco De coral e vai jogando, não vou entrar na disputa Minha meta só aumentando, o tom sigo avançando Sem comentário pra eles, não faço de cego